Falar um pouquinho de mercado. Se você for perceber, eu entrei numa linguagem que há quatro anos atrás não tinha gente. Eu tive que me virar para aprender. Hoje em dia, conversando com recrutadores, eles falam que tem mais vaga de elixir do que desenvolvedor elixir. Então já fica aí uma dica. Agora, falando assim de mercado fora do Brasil, o que eu mais vejo é, inclusive, gente traduzindo a aplicação real-time que eles têm em React para Live View e elixir. Gente traduzindo a API que eles têm para elixir. Em questão de salário, eu estava conversando com o Edu, ele me passou aqui uma medida aqui, mais ou menos, o salário. Se você for pensar, Brasil, é aquela coisa de júnior estar entre R$4.000, pleno entre R$5.000 a R$8.000 e sênior de R$8.000 a R$12.000. Vamos pensar um pouquinho em dólar. Em dólar, geralmente, o júnior está entre R$2.500 a R$4.500, um pleno geralmente de R$3.500 a R$5.000, e um sênior está de, geralmente, R$4.500 a R$2.500, mais ou menos. E tem bastante mercado fora do Brasil? É fácil de se colocar? Cara, sim, sim. Fora do Brasil está aparecendo bastante oportunidade. Tem bastante oportunidade fora do Brasil. Você é um case, né? Você trabalha para uma empresa. De onde é essa empresa que você trabalha? Atualmente, ela é do México. O polo principal é México, mas ela é dos Estados Unidos também. Já atuei também em outros projetos fora do Brasil também. Foi bem legal isso. Tchau, tchau. Tchau.